Numa entrevista de emprego, evite o clichê. Se te perguntarem qual é o seu defeito, saia do lugar comum. Muita gente responde perfeccionista, porque acha que é um defeito que agrada o entrevistador. Não. Responda a verdade. Meu defeito é X e estou tentando me desenvolver de tal forma, ou busco compensar isso, fazendo tal coisa. É mais original e verdadeiro. Combinado?